Tá botando mais na frente Ó, e marcando o racho, viu? Marcou O pezinho Diminuinho Sim, bora, mano É muito isso Ê, Ê Tchau, arruma lá, que ele tá sacaneando o menino E aí Obrigado. Obrigado. É dois drones lá em cima, veio a briga. Rapaz é moído, viu? É moído Agora é do pé, do pé, do pé, viu? Agora é o ar Eita, chamou, viu? A bolsa aí Já voltou aí, viu? Já voltou Será que vai? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Olha, Deus tá abutando, olha Olha, Deus tá abutando Mas não pode enxergar o carro não, viu? Foi uma embreagem aí, pode enxergar não É Vai Tá dentro do buraco Galera Foi embora Foi embora aí, menino Olha só o tanto de gente O que tem aqui hoje, ó Montado de verdade Só pra ver o X1 aí TR4, conta traque preto aí É moído, é moído Rapaz 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 Do pé não além, viu? Vai, doido É moído É moído É moído Não vale estancar não Não vale estancar não, se estancar umas porra Foi embora, subiu É moído Ah, não vale estancar não É moído É moído É moído Tá faltando força aí, ó Hein? Tá faltando força Ué, doido É moído Aliviou o pé Rapaz, tá encurtando Vai encurtando Será que vai? Pega o pé, amigo Aí tem que saber a minha embreagem Oxê, foi-se embora Mas eu faço que ir só dois dias Foi embora, menino Acabou Pra ver se vai, viu A chinela tá ali, menino Marcando Aqui é uma marcação boa Olha E aí, será que vai? E aí, será que vai a minha embreagem aí? Como é? Vai ter que ser bom de minha embreagem Vai pra ajudar a serão Eita, que é isso? Acredito não Pineu 30 aí, bicho Meu Jesus Acredito não Meu Jesus do céu Já era Pra que tá ali Só o moito Meu Deus do céu Aqui tá de novo De novo De novo Vai pra onde, menino? Ei Já era Já era Já era Tem que respeitar a traca, viu Porra, ia ter que respeitar a traca E aí